Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Ai, é nossa sexta-feira com o melhor piano do mundo, com o melhor professor de história do mundo. Bom dia, professor Milton Teixeira. Bom dia, gatinha. Gostei do professor de história do mundo, mas tá ótimo. Pelo menos de Botafogo, é. Professor, hoje a gente vai falar sobre Jardim Botânico, aniversário antes da semana. Sim, 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 sim. Foi no dia 13 de junho de 1808 que Dom João assinou um decreto desapropriando uma fazenda que existia na Lagoa, a fazenda de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, para ali instalar uma fábrica de pólvora, entregue ao coronel Carlos Antônio Napion para administrar. O Brasil estava em guerra com a França, nós não tínhamos fábrica de pólvora. Então, essa foi a primeira, sim, que surgiu. E nos terrenos adjacentes, o ministro da Guerra e Negócios de Ultramar, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares, sugeriu criar um jardim de aclimação para aclimatar espécimes vegetais estrangeiras para a agricultura do Brasil. E logo depois chegou uma carga de sementes que um grupo de portugueses roubou de um jardim botânico francês das Ilhas Maurício. Portanto, começou já com um saque. E, inclusive, nessas sementes vieram a da famosa palmeira imperial, palma mater, que depois Dom João plantou em junho de 1809. Mas o jardim botânico teve trancos e barrancos. A fábrica de pólvora explodiu em 1825, provavelmente, num teste de qualidade do produto, e acabou indo para Magé. E o próprio Dom João, inicialmente, pensou em implementar chá no Rio de Janeiro. Mandou vir sementes de chá e mandou vir 300 chineses para plantar o chá. Só que o pessoal veio das cadeias de bacal, ninguém queria plantar nada. Eles pegavam as sementes e compravam ópio e ficavam fumando no alto da Boa Vista, onde era o local deles. Os portugueses não entendiam por que eles ficavam sentados o dia inteiro, olhando a paisagem, pensavam que ficavam admirando a beleza do lugar. Na verdade, estava todo mundo doidão. Daí o nome Vista Chinesa foi a primeira boca de fumo do Rio de Janeiro. E ainda é. Boca de ópio, professor. Não precisa muito. Em 1990, nós fizemos escavações arqueológicas. A Universidade do Vale do Zapucaí, eu integrava a equipe, na época, nós achamos 36 cachinhos de ópio. O pessoal fumava para valer. Era de verdade, né, professor? Fumava. Onde isso, professor? Um deles de marfim, muito bonito. Onde isso? Oi? Onde essas escavações? Onde é o centro de recepção de visitantes do Jardim Botânico? Sim, 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 sim. Ali era uma fazenda, né? Então, tinha muito terreno livre à volta. Mas, começou dando certo. Primeiro foi o Marquês de Sabará, o administrador, que não era botânico. Depois foi o Marquês de Queluz, que não era botânico. Naquela época, indicavam político para cargo técnico. Era horrível. Não funcionava. Ainda bem que isso acabou. Até que, finalmente, nomearam Frei Leandro do Sacramento, o Jardim Botânico, por volta da Independência, primo de Tiradentes, esse era botânico. Foi o primeiro, realmente, que cuidou o jardim como uma unidade ecológica. Hoje, ele é tombado, ele é patrimônio cultural, e ele foi declarado, em 1992, reserva da biosfera. O Jardim Botânico possui uma visitação paga, mas muito bem feita, inclusive com carros elétricos. E é interessante, eles tiveram um administrador que, no final do século passado, recolheu os monumentos abandonados do Rio de Janeiro, todos, e levou para o Jardim Botânico. Então, você encontra lá coisas que foram tiradas das ruas do Rio de Janeiro, que estavam esquecidas, como os antigos chafariz. O chafariz que está na Aléa Barbosa Rodrigues, que é aquela das palmeiras. A nossa coluna hipóstola, o nosso templo egípcio, a Aléa Barbosa Rodrigues, tem aquele chafariz, estava no Largo da Lapa, ninguém ia no Largo da Lapa para ver chafariz. Então, ele acabou parando lá, que foi melhor. Tem estátuas que foram recuperadas, monumentos. O jardim é muito bonito, muito bonito mesmo. Recentemente, restauraram o Solar da Imperatriz, que era a sede da Fazenda dos Macacos, que está atrás. Também foi recuperado um aqueduto do século XIX, que conduzia a água para o Jardim. O Aqueduto da Levada. Então, está lá. É uma miniatura dos Arcos da Lapa. É pequenininho. É pequenininho, uma gracinha. E mais de 5 mil espécimes podem ser encontradas ali, nativas ou não. O Jardim Botânico, além de... Ele ainda é um importante instituto de pesquisas botânicas. Mas ele serve principalmente hoje de pulmão para a Zona Sul. As pessoas vão lá para se divertir, para entrar em contato com a natureza, especialmente nos fins de semana. Então, e olha que houve, na época da ditadura, um general que queria construir ali dentro um conjunto habitacional para 20 mil pessoas. Mas, graças a Deus, a ideia foi escântida. Na época de uma censura incrível, até os jornais resolveram criticar isso aí, porque era algo tão absurdo. Mas, felizmente, isso é coisa do passado e passado já enterrado. Só eu que desenterro essas minúcias aqui para contar a vocês. Professor, então vamos falar de futuro. Passeio, professor. Bom, futuro próximo, né? Amanhã já tem o nosso passeio do Morro da Conceição, às 9 horas. Todo mundo na igreja de Santa Rita de Cássia, no Largo de Santa Rita, entre a Avenida Marechal Floriano, Rua Visconde, em Auma e Miguel Culto. Essa foi a semana das igrejas. Eu já tive curso das igrejas. Se você não pedir em casamento agora, não pede mais. Então, vai ser? Vai ser essa. Vamos visitar o Morro da Conceição e vamos terminar no Cais do Valongo, local onde chegavam os escravos e onde chegou a esposa de Dom Pedro II, Dona Tereza Cristina Maria. Aí foi ele que foi escravizado. Então, é outra história. E dia 25, vamos ter outro passeio pela Band, esse no Forte de Copacabana, vai começar às 11 horas, mas eu depois vou sair do Forte, vou visitar Copacabana, explodir um pouquinho da história, falar da Bossa Nova, falar do samba-canção, das boates, e devo ir até o Copacabana Palace Hotel. Esse vai ser dia... É grande esse passeio. Gente, dia 25, 11 horas da manhã. Tem o programa, quem quiser ir, se inscreve e assiste o programa, que será ao vivo de lá e tudo mais. E tem meu curso, dias 24 e 26, dos sambaquis aos tupis. Dois dias apenas. Dia 24, a aula digital, à distância. Dia 26, a aula prática no Museu Histórico Nacional. Esse precisa se inscrever. Liga para a Vilma. Vilma! Minha secretária e diretora financeira, 988-60-0480. Repita. 988-60-0480. Aliás, ela está agora lá em casa, marcando esse curso assim e fechando com os lugares. Vai ser muito interessante, nós vamos ver, desde que isso aqui só tinha troglodita, jeito da Idade da Pedra, até voltar a ter troglodita e jeito da Idade da Pedra. É um ciclo que se completa no Rio de Janeiro. Voltamos às origens. Você vê as agressões que tem aí na rua, sinal que você ainda tem, muito troglodita. Terrível. Aliás, estou com medo desse incêndio em Petrópolis. O casarão que está pegando fogo é antigo. Muito, muito antigo. E muito próximo. Um deles é do final do Império, o outro é do início do século XX. Ninguém anunciou isso até agora. Estou aqui em primeira hora, eu vi a foto deles. Breaking News, sabe? Breaking News. Obrigado. Breaking News, é. Em um segundo, tudo pode mudar. Pois é. Então está bom, professor. Está certo. Então está aí as novidades do dia. E parabéns para o Jardim Boa, parabéns para Santo Antônio, parabéns para quem casou, para quem namorou dia 12, para quem casou dia 13 e tudo mais. E quem não casou e botou o Santo Antônio de cabeça para baixo, desvira ele agora, bichinho. Não adianta. E eu tenho um todo queimado lá em casa. O proprietário anterior se vingou. Mas, dependendo da figura para casar, o Santo tem que fazer o milagre de lascar. Um beijo. Beijão. Obrigado, professor.